Na manhã desta quarta-feira foi realizada uma audiência na sede do Tribunal de Contas do Estado para discutir sobre o regime de previdência complementar Na ocasião estiveram presentes representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário e ainda de órgãos autônomos O procurador-geral que propôs a audiência explica os objetivos dessa discussão Então o objetivo dessa reunião hoje, dessa audiência pública é convidar os responsáveis pela sede PREV e os responsáveis pela gestão do Fundo de Previdência Complementar para expor as condições, os termos e detalhes e abrir a debate, discussão e esclarecimentos para os poderes do Estado Com a assinatura desse convênio com a PREV Nordeste servidores antigos e novos serão diretamente afetados pelas decisões do governo estadual O servidor que já é antigo, que já é servidor antes da fundação ser criada Se ele resolver migrar, porque há a possibilidade de migrar para a previdência complementar todos os anos de contribuição para o passado não serão considerados para nada Para o governo do Estado, o PREV Nordeste é uma alternativa justa e eficaz para a efetivação da previdência Quem contribui não tem condições de estar pagando a previdência dessas outras pessoas que vão entrar para receber nos valores que estão recebendo atualmente A conta não fecha A quantidade de pessoas que contribui está menor do que a quantidade de pessoas que estão recebendo Obrigado! 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 Obrigado!